A gente observou que a equipe está trabalhando em um espaço muito estrito e há uma ansiedade grande da equipe que a gente compartilha, que é a questão do, tecnicamente o sinal pode voltar, já está no ar, a UBI pode voltar a operar, mas ela não tem capacidade de operar com mais do que 10, 15% da sua capacidade que vinha sendo operada. Então, a minha visita foi para estabelecer junto com a direção da NBTV um plano de trabalho para discutir o imediato, a colocação da NBTV no ar e as obras que visam ampliar o seu espaço de atuação. Eu acho que a vinda dele aqui demonstra o interesse da administração em colocar no ar o mais brevemente possível a NBTV, também demonstra o interesse da equipe em colocar a NBTV no ar o quanto antes, nosso sinal já está no ar, já está sendo transmitido e a gente discutiu as questões operacionais, operacionais com relação ao próprio funcionamento nessa estrutura provisória, informamos também dos limites da nossa capacidade de produção e encaminhamos no sentido de decidir a ocupação do espaço aqui do CFTRU, do espaço definitivo, se ele vai ser compartilhado ou não e as providências necessárias para que essa obra comece o mais rápido possível. O pleno funcionamento, pelo que eu percebi, depende da obra que está sendo feita no andar de cima e aí durante essa visita a gente conversou com o diretor do CEPLAN e ele tem perspectiva de entregar a obra só no mês de dezembro. Então isso nos traz um pouco de preocupação que ela só, a NBTV só vai operar plenamente naquele espaço lá de cima em dezembro. Nós estamos ansiosos, assim como a equipe aqui da NBTV, conjuntamente com a sua direção, vamos fazer todo o esforço, todo o empenho, vou fazer um plano de trabalho junto com a NBTV, com a chefeira de gabinete do reitor, para que a gente possa colocar a NBTV funcionando o mais rápido possível.